Bom dia pessoal, eu vou entre oito e meia da manhã, eu vou encostar aqui Ajeitar a metade da carreta vazia aí, tá bom? Estância velha é o palco aí, por enquanto, daqui a pouco vamos correr lá pra City Dom Vai Amanda, menino Uma boa harmonia, fazer o carregamento Depois ficaram se ação bom, né? Uma carreta desengatada ali, bem ruim, né? Luz 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 ués Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que baixar a suspensão ar do cavalo, porque senão a frente pega e quebra mesmo, entendeu? Por isso que eu tô dando essas patinadinhas. Agora ele vai abrir as portas, tem um pastel, vai no mercado, vai comer um pedaço torta lá mesmo. Tentando a minha glicose, né? Porque eu senti que eu tava com a glicose baixinha. Aí mesmo, reto! O cavalo quer batizar. O cavalo tá patinando. O cavalo quer batizar. O cavalo quer batizar. O cavalo quer batizar. O cavalo quer batizar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você faz alguma coisa errada, você tem que pagar do teu bolso, né? É assim toda empresa, multa, essas coisas, por parte errada sua, é você que paga. Se é coisa da empresa, a empresa paga, entendeu? Então a gente tem que trabalhar ambos com responsabilidade assim pra coisa acontecer. Tá bom, gente? Bom dia, estância velha, fica vaziozinho daqui a pouco e vamos correr lá pra Harmonia, fazer o carregamento e ficar direcionar pro Cease São Paulo. Tamo junto.